Ouve meus nendos, pra quem não me conhece, sou o Shig, e pra quem não me conhece, eu também sou o Shig, beleza? Hoje vamos trazer o melhor Jace do Brasil, ziu, 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 pra vocês, cara. Tá bom? O Men Rosa, ele atualmente mestre na Solo Cube, top 1 Jace, tem 60 jogos e 66% de winrate, tá bom? Vamos ver o meninão em ação, ver o que ele tem pra oferecer pra gente. Lembrando que o Jace tem duas formas, né? Ele tem a forma martelo e a forma canhão. Na forma martelo, o Q dele, ele vai pra cima do cara e causa Slow, o E, ele chuta o cara pra longe. E na forma canhão, ele... Ah tá, e na martelo ele é melee, na forma canhão ele é range. E o E dele, abre um portal, né? Nesse portal, o pessoal ganha de velocidade de movimento, se eu não me engano. E se ele usar o Q, passando pelo portal, esse Q vai muito, muito rápido. O Q é bolinha que ele usa, que vocês vão ver aí, tá bom? A ult dele, ele troca entre martelo e canhão, o que é isso aí que ele acabou de utilizar, tá bom? E o W, ele dá vários hits, né? Aumenta a velocidade de ataque absurdamente. Porém, né? Causa um dano reduzido, beleza? Bora lá de dado, então. Matchupzinha contra a NAR, cara. Vamos ver como que ele vai lidar com essa matchup. Contra a NAR em específico, a gente tem que sempre desviar ali do Boomerang. O NAR também deu list, né? Então, a gente presume aí que a Lilia começou pelo Blue. Vamos vendo aqui. O Jacezão tá de lâmina de Dora. Beleza, cara. A parada, matchup contra a NAR, pra você evitar tomar o Boomerang que ele tomou. Opa. O E.Q passou em branco. Vamos vendo ele, tá? Ele tá jogando de uma forma bem até passiva, eu diria. Provavelmente a Lilia deve tá fazendo sua rotação descendo, tá, rapaziada? Eu não parecia a gente tirar ela gankar aqui, porque senão ela pode perder toda a botside dela. Então, esse gankzinho assim, ir de, tipo, fazer três campos e gankar, no elo mais alto, é muito difícil de acontecer, tá bom? O Jacezão tá respeitando bastante ali o NAR. Eu até pensei que ele fosse jogar um pouco mais agressivo. Mas tá respeitando bastante. Até então, aqui no farm, a gente tem 12 de farm, 13 de farm agora pro Jace, contra 17 do NAR. Rapaziada, pra vocês não esqueçam de deixar aquele likezão maravilhoso, tá bom? Eu tô trazendo uns bonecos diferentes pra vocês. Não esquece de verificar se você tá inscrito no canal, tá bom? Só as 50% do público que assiste tá inscrito, então vê se você tá. É muito importante você se inscrever. Beleza? Transformou aqui, opa. Fui ali, deu um pouquinho de dano. Tomou bastante dano. Ok, trocação franca. Pronto que ele tá sem mana, cara. Ele gastou... Hum... Esse Qzinho aí que não tá pegando nada, tá desviando muito, muito bem, cara. Ó, aqui agora é uma situação complicada, cara. Porque ele pode tomar a dive, né, de certa forma. Não só do NAR, como também a Lilia pode comparecer aqui em breve pra daivar. Não, a Lilia gancou mid, beleza. Rotação da Lilia foi bem porca, cara. Porque seria muito mais interessante ela rotacionar pro top pra tentar daivar esse Jace. Do que tentar agancar um Zillia, mas tudo bem. Vamos vendo aí, cara, tomar muito cuidado. Cara, que pode rolar muito um dive. Vamos ver como ele vai se portar. Para que ele gastou muita mana no... Né, ele acabou jogando um pouco errado no Endgame, que ele gastou muita mana de forma errônea. Hum... Ok. Nossa, linda. Linda a bola. Nossa Senhora. Mas faltou mana. Meu amigo, o Flash é meio bugado na... 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 Hum... O recarinho vai completar na gasosa. No replay, o Flash é meio bugado, tá, rapaziada? Vocês viram que pareceu ele meio bugado e tal? É normal. Mas viu? O NAR quase conseguiu solar, cara. Só que o NAR errou o W. O Jace jogou muito bem, desviando o W e chutou o NAR ali para debaixo da torre, cara. Foi sensacional, tá bom? Já deu o TP aqui no top. O Jace fechou aqui a lágrima da deusa. Por isso que eu falei que a rotação da Lilia foi pó, que era para ela ter rotacionado para o top para poder divear o Jace. Beleza? Não tinha sentido aquela rotação ali para o mid. Uma rotação bem, bem errada. Rapaziada! Lembrando vocês que hoje, às 21 horas, tem live no YouTube. Todos os dias, live no YouTube, às 21 até meia-noite. E na roxinha também tem live de meia-noite até as 10 da manhã. Mandar um salve para a rapaziada que está me assistindo ao vivo aí. Adriano, Sessia, GMT, Artesanal Games, Mocha, Hobbit, Magruli, Hunter, Brockenzada, Fiddle de Calcinha, GameVolip, Nix, Cachace. Tamo junto, galera. O restante do salve eu mando no final. Galerinha brabíssima assistindo nós ao vivo aí em cores. Tomando aqui a coquinha café. Beleza? Bom ao indo de Ace. Esse dia está level 6. Level 6 ele não ganha nada muito broken, né? Porque ele já tem a ult desde os levels iniciais. Mas as habilidades dele já começam a escalar e olha o dano que ele deu no NAR, né? Muito dano ali para cima do NAR. Já botou uma pink, limpou a visão. Parada agora é que a Lilia pode estar top. Tá bom? Por que a Lilia pode estar top? O primeiro buff que ela fez foi o blue, né? Então ela pode rotacionar para a Gankar top e depois pegar a topside dela. O blue dela deve nascer algo em torno de 6,40, 6,45 no máximo. Tá bom? Então tem que tomar cuidado. Ah não. Beleza. Ela preferiu gankar a bot. Morreu. E agora provavelmente a rotação que ela faz aqui agora é para a topside. Porque o blue dela é que vai nascer em breve. Tá bom? Vamos vendo aí. Vai fazendo aqui o... Vai pseudo frisando aqui a wave. Beleza. Esperando o NARzinho ali vindo da base. O NAR não pode gastar o TP dele aqui, tá bom? Porque ele não tem visão do Recarim. Então se ele gastar um TP aqui e morre, acaba o jogo dele. Porque ele não vai ter TP para voltar para o jogo de novo e vai tomar uma big wheel debaixo da torre e perde o jogo. Então esse TP aqui avançado é muito arriscado. Então simplesmente o NAR tem que aceitar o Jace frisar. Tá bom? Esse aqui é a visão do NAR. O NAR deveria antes de mais nada, né? Limpar a visão... Ah, ele tá sem o Ard, cara. Isso é um problema. Isso é um problemão, cara. Ok, ele tem visão do Recarim. Vamos vendo aqui, cara. Hum, passou em branco ali o combaço do Jace. Uma coisa também, rapaziada. Vou explicar para você que é muito importante, ó. A gente pode... Ah, não. O NAR está de ventas invigorantes. Beleza. Cara, olha isso. Olha esse dano, mano. Entrou. Saiu. O NAR não consegue devolver o dano. Se acertar o BQ agora é jogo, hein? Se acertar o BQ... Se acertar o BQ, esse pai, ele mata. Transforma em martelo. Não sei se mata não, mas tirava de lane, pelo menos. Esse BQ que tá difícil, cara. O NAR tá muito espertinho, velho. O NAR tá muito, muito, muito na pegada. Tô movendo. Bastante dano, mas ele tá sem mana, cara. Ele tá sem mana, beleza. Ah, lembrando que quando ele tá na posição martelo, aí ele dá os auto-ataques, ele vai recuperando mana, tá bom? Então tá uma paradinha bem importante. Eu não sei quanto de recupera de mana, na verdade, mas recupera um pouquinho. É. Quando ele transformar, a gente busca essa informação, cara. Não sei se é 5 de mana, se é 4 de mana. É 10 de mana, ó, cada auto-ataque dele, tá vendo? Ele ganha 10 de mana cada auto-ataque. Ó, vamos lá. Ó, essa wave aqui tá chegando na T1, então essa wave aqui também está chegando na T1, tá vendo? Então, a partir disso, você consegue ter uma noção de mais ou menos a sua wave vai crashar. Todos os minions vão ser atacados, menos os magos. Não foi um push perfeito que ele conseguiu fazer aqui, tá bom? Mas era o que tinha pra hoje. O NAR não conseguiu puxar perfeitamente. O NAR, se ele quisesse, ele poderia frisar um pouquinho ali, daria pra ele tá frisando um pouquinho, sim, pra poder punir. Mas o NAR não vê muita vantagem em frisar. Ô, Jayce, aproveitando ali que o NAR está puxando a wave e não terminou ainda, o que ele faz? Ele faz os golems, tá vendo? Por quê? Não, mas por que fazer os golems? Porque repara, ó, ele chega na lane, tá vendo? E ele não perde nenhum minion, a experiência de nenhum minion, pelo menos. Ele perdeu aquele minion que ele quis, ele poderia ter dado o quê? Então, quando você puxa a wave, você tá no lado vermelho, você puxa a wave debaixo da torre do inimigo, e você já é um campeão que você não perde tanta vida assim pra fazer a jungle, é interessante que você faça os golems. Porque aí você, fora toda a experiência e o gold que você pega da lane, você ainda vai pegar o extra, que é o dos golems. Conseguiram sacar? Isso é muito, muito importante, beleza? Martel não gasta mana, gasta sim, ó. 20, 40, 35. Beleza, bom dano ali. Ó, pode rolar o dive. Melhor momento pra dar dive no NAR, porque ele não virou mega ainda. Agora é o momento, ó. E o Recarim, que não é bom, nem nada. E já veio... Ué, mas o Jaycezão... É, o Jaycez acabou tancando um pouco cedo demais. Mas maravilha, cara. Divezinho perfeito. Dive maravilhoso. Dive bonito. Dive honesto. Do jeito que o brasileiro gosta, cara. Do jeito que o brasileiro gosta. Vai martelando aqui agora a torre. Tem ali 700 de gold de vantagem. Dá pra forçar, cara. Obviamente o NAR deve dar um TP aí. Né? Ele vai fazer aqui o Arautinho. Bem que o NAR pode até segurar o TP ou dar TP bot. Olha o NAR aí. Nossa, esse TP bot vai custar caro. Vai custar caro porque o Jaycez pode só martelar a torre que ele quiser, cara. Na real, essa torre aqui já caiu. Porque o... Vai usar o Arauto, obviamente. Vai martelar essa torre. Cara, olha o tanto de gold que Jaycez vai ganhar. Nesse TP do NAR. Tá com 4,200. Ó. 800 de gold. 800 de gold, rapaziada. Pra quem não sabe, são 2 kills. Quase 3 kills. Porque 3 kills é 900. Mas mais essa UVI dá 3 kills. Então é basicamente como se o Jaycez tivesse pego 3 kills. Por isso tem que tomar cuidado com esse TP bot. Tá bom? Tem que tomar muito cuidado com esses TPs bot. Por conta disso, cara. Se tu give a barricada, vai acabar que você vai criar um monstro que você não vai conseguir lidar. Beleza? E que... Nossa. Só ir pra mim. Que isso? Nave veio pra cima. Aquele abraço. Tá bom. Aquele abraço, cara. Opa, desviou ali. E mata a Lilia também, se ela ficar de bobeira, hein? Hum, acertou bem. Hum, acabou só errando. Aonde botar o Ard? Ok, a Lilia vai dar soninho. Você mata, gente. Você mata. Hum, mas aí o Echo também. Aí virou festa. Virou bagunça, rapaziada. Aí virou baguncinha, 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 cara. Virou baguncinha. Rapaziada, você que tá assistindo o vídeo até aqui e não pulou nada, cara. Comenta aí. É, comenta aí nos comentários. Comenta aí. Martelo dourado, beleza? Pra eu poder saber que você assistiu. Poder ajudar no algoritmo também. Depois eu vou curtir o seu comentário um dia assim. E você vai falar, nossa, que maneira esse vídeo eu assisti. Então comenta aí, fechou? Tamo junto. Independente do dia ou do horário. O dia vocês vão ver ali pro Eclipse. Fechou também a bota zionianas. A bota zionianas é uma bota muito honesta, cara. Muito trabalhadora. Por quê, cara? Ela reduz o tempo de feitiço de invocador. Tá bom? A recarga aqui dos feitiços, das habilidades de invocador. É, dos feitiços, né? E também diminui as habilidades, cara. Porque dá aceleração de habilidade e aceleração de feitiço de invocador. Beleza? Então, é um item bom. É uma bota boa. Qual que é o problema dessa bota? Não é uma bota de 1v1, sacou? É uma bota pra, sei lá, se você não é um boneco de confronto direto, por exemplo, o tempo todo. Se você não tá contra um boneco de confronto direto o tempo todo. Tá, se você tá, por exemplo, contra uma Riven e tu bate uma bota zionianas e você vai tentar expletar ela, vai dar ruim. Porque você vai precisar de uma galvanizadora. Entendeu? Então, é uma bota boa, mas não pro aspecto do 1v1. Beleza? Não é uma bota de split. Tá bom? A menos que seu boneco tenha uma sinergia absurda com essa bota, como, por exemplo, o Silas. O Silas meio que precisa da zionianas. Porque o Silas é um boneco que é baseado todo em aceleração. Em redução de tempo de recarga. Beleza? Vai dar um makezinho aqui maravilhoso. Perfeito. Tá bom. Aqui ele não pode continuar avançado porque ele não sabe onde a rapaziada tá. Só sabe onde a Tristana tá. Mas ele aproveita a pressão dele e aproveita que o Recarim também tá por perto. E vem cá, né, roubar os lobos. Só que o Recarim já pinga ali logo, dá um sepingão nele. Hum, o Neque passou em branco. Tá, cuidado que ele virou mega. Ok. Olha o Recarim, o cover aqui. Perfeito. Baitou muito, muito bem, cara. Baitou muito bem. Filzinha garantidíssima aí. O segredo contra o Na, rapaziada, é sempre você fugir dele quando ele tiver mega Na. Então, tipo, se for rolar uma fight e ele tiver mega Na, tenta só correr dele até ele sair do mega Na. Ele sendo mega Na, demora até ele poder voltar pro mega Na de novo. Beleza? Então tenta trabalhar isso, cara. É o mesmo aspecto, sei lá, imagina o Nasus, quando o Nasus tá lutado. Quando o Nasus tá lutado, o ataque sifão dele, o Q dele, reduz o tempo de recarga pela metade. Fora isso, ele ganha vida, ganha armadura, ganha resistência mágica. Porque ele causa dano em área 3% da vida máxima dos alvos por segundo. Então, você não luta com o Nasus quando ele tiver lutado. Sacou? Então, tipo, tenta sempre buscar lutar contra o inimigo quando ele estiver fraco, não quando ele estiver forte. Tenta buscar, tenta esperar ele errar pra você comprar as brigas, beleza? Isso é muito importante, cara. Isso no top faz uma diferença absurda. Em qualquer local em específico. Mas no top é absurdo mesmo. Porque o top é uma lenda snowball absurda. Fechou? Ele tá splitando aqui no bote. Ele tem visão do NAR lá no top. Mas não tem visão do... Ó, tem visão da Nami agora também. E da Lilia aqui pelo bote. Ele pode continuar split? Pode, mas a gente não tem visão do Echo. Acho que ele é o TP. É, deu o TP. Beleza, TPzinho no top. Hum, equipe passou em grande. Ah, o TP não encaixou como em Kati. Parada aqui que vai ter agora o terceiro dragão. Nossa. Parada agora que vai ter o terceiro dragão, cara. Nossa. Calma, calma que esse pai ele chega pra acabar com a zurra. Nossa, esse aqui... Hum, vai doer. Parada aqui o... Eles não podem guivar esse terceiro dragão, tá? Porque dar um terceiro dragão pra equipe do NAR ali vai ser complicadinho. Nossa senhora, fala do ele. Olha o recarinha aí, olha o homem aí, mano. Ó, tem pressão topside. Topside não necessariamente. Você tem pressão na sua lane, você rouba toda aquela side, né? Toda a jungle inimiga daquela side. Repara o que ele vai fazer, ó. Roubar os três campos. Por que isso? Quando você rouba a jungle do inimigo, você tira a vantagem do inimigo e traz pra você. Então é como se você ganhasse em dobro, sabe? Sabe o jogo de seis pontos que a gente chama no futebol? É exatamente isso. Você tira do inimigo e você ganha. É por isso que o dragão é tão forte. O dragão não é tão forte porque ele te dá 4% de AD e de poder de habilidade. O infernal, por exemplo. Mas sim porque você tira do inimigo e você traz pra você. Então se você deixa o inimigo fazer, você fica sem o inimigo e fica com, tá ligado? Por isso que o dragão é sempre o famoso jogo de seis pontos, sacou? E... Pô, esqueci o que eu tava falando, cara. Ah tá, roubar a jungle inimiga. Quando você rouba a jungle inimiga do adversário, você obriga o jungle a ficar sem farmar. Porque demora dois minutos pros campos nascerem e os buffs principais cinco minutos. Então o jungle acaba tendo que ficar sem farmar ou roubar a jungle ou roubar a lane dos laners dele. Roubar as tropas da lane. Beleza? Ótimo gankzinho. Bom, beleza. Flashzinho ali pra completar na gasosa. 950 de gold. Meu amigo, esse eco tava valendo dinheiro, hein, mano. Esse aqui não tava valendo dinheiro. E nesse momento o Jace, por mais que não tenha muitas skills, tem 3400 de gold de vantagem sobre o Narkar. Uma vantagem absurda. Beleza? Vamos indo aqui, barra rotação pro bot. Mana Munizinha aqui tá naquele pique pra virar Muramana. Atingiu um 360, né? De mana adicional vira Muramana. Fechou uma Rex Drinkerzinha aqui, cara. É, tem um eco forte lá e tem uma... E tem uma Lilia forte. Opa. Beleza. Bastante dano pra cima da Nami. Historicamente a Negatron é um item que vale mais a pena do que a Rex Drinkerzinha, mas tá ok. Preciso que dá um pouquinho de dano AD ali, etc. Se snowbolando tá tranquilo. Sua câmera embaçou. E por que vocês não me avisaram? Barãozinho iniciado. Quatro mortos do outro lado. Um Narkar tem um TP. Mas nada pode fazer. Um barão bom, um barão honesto. E é interessante que depois esses barons, eles rotem imediatamente pro drag, tá? Porque senão a equipe inimiga vai fazer. Então a gente tem que fazer isso e rotar pro drag. Vamos ver. Ah, eles não vão guivar esse dragão bom. Bom não, porque nem a Lilia quer fazer esse dragão. Aí dá uma complicada, né Lilia? O que eu não sei se daria tempo pra ela fazer, cara? Não sei se daria tempo. Mas talvez daria sim, porque a Narkar tava bem perto. Eles deveriam ter iniciado isso faz tempo. Ah, agora... Ó, eles iniciaram agora. Aí é doideira. Ou não. Beleza. Ok. Ok. Beleza. Opa, a Lilia veio pra cima. Usou ali o slip em geral. A Lilia morreu. O Reku tá aqui na... Back. Na back. Na back. Na backline, tá certo? Mas não conseguiu fazer nada aqui, ué. Ah, não. Foi sim. Matou a Jinx, mas morreu. 3x2. Que ó, que... Não foi tão ruim essa fight pra eles. Mas vai ficar pior. Vai ficar pior. Nem morreu, ué. 4x2 já dá uma pegada. Então, 3 dragões, cara. Se a equipe deles, da equipe azul, conseguir ficar tranquilinha e manter isso aqui, tem jogo. Tem muito jogo ainda, tá? Muito jogo mesmo. Porque é alma, cara. Dá uma probabilidade de vitória muito alta, né? Eu acho que a taxa de vitória com alma tá de 85, 86%, tá ligado? Ou seja, a cada 100 jogos, o time que tem alma ganha 86 jogos, tá pô? É uma taxa de vitória muito alta. Ok. A vizinha desviou bem ali. Mas esse league aberto vai dar problema. Opa. Nossa, a zilha é muito broken, cara. Jaysão garantiu a kill. Perfeito. Dracaral dá mais uma cabeçadinha? Deu mais uma cabeçadinha. Cara, o game tá encaminhado. É tentar finalizar esse game antes da alma do time inimigo. Ou fazer a alma a qualquer custo. É isso. Não tem outro, não tem meio termo aqui. Fazer a alma não, né? Fazer o dragão a qualquer custo pra não permitir que se torne a alma. Mas com esse inibidor aberto, eles vão conseguir trabalhar legal, cara. Tem baron ainda? Tem um restinho de baron aqui. 40 segundos de baron. Né? Ou não? Ah não, o baron acabou? Ah não. Tem um restinho de baron ainda. Namizinha pega fora de posição. Militão já engajou aqui pra cima do eco. Opa. Nossa senhora! Ah, o Jaysão tá level 16, rapaziada. O Jaysão tá level 16. Olha isso aí, mano. Double kill. Cara, a gente provavelmente tá se caminhando pro GG. Ah, o time inimigo se rendeu! Covardes! Então é isso aí, rapaziada. Sem tirar nem pôr, sem botar, nem colocar, cara. Eu dei pra vocês o gameplay do melhor Jays do Brasil, tá bom? Antes de mais nada, rapaziada, eu quero só lembrar vocês coisas importantes. A primeira, hoje às 21 horas tem live. E depois da meia-noite, até às 10 da manhã, lá na Twitch, tá bom? Se vocês quiserem assistir algum vídeo, vocês podem pesquisar no YouTube. Por exemplo, Shigo Jinx. Tem vídeo novo da Jinx falando nisso, tá bom? A melhor Jinx e o farm mais que perfeito. Shigo Urgot, por exemplo. Vai ter gameplay do Urgot. A maioria dos campeões que vocês pedem pra eu fazer, eu já fiz vídeo deles. Beleza? E deixa eu mandar o salve final aqui pra galerinha que tava assistindo a gente aí na roxinha aqui na Twitch. Raio GBR, Itacaidu, Espectro, Pedrão também tá aí, Adriano de Lima, Pedro Prats, já falei, né? Brunex, Caralho Man, Panza, Nil, Kira e Fiddle de Calcinha e o Sucete também tá aí. Tamo junto, meus lindos e os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão!